Música Desenvolvimento do tempo de intervalos moderados está encerrado Recordo, serão devagados Vamos, vamos começar, vamos logo! Música Música O professor secretário da ONU, o acadêmico Augusto Sérgio e o Alonso Música Augusto Presidente, desta vez, o nosso Andariano Música A atender as necessidades das gerações atuais, mas sem deixar de levar em consideração, pensando também, nas gerações futuras Quem vai ter filho, quem vai viver nesse mundo maluco, são vocês mesmos Então, botem em mãos a obra e façam alguma coisa Música 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 Boa noite. A pressão no sentido de, por favor, se voltem às suas casas, retornem. A agência brasileira de inteligência apurou em conjunto com a Polícia Federal e com a Agência Nacional de Telecomunicações, por ver o inquérito administrativo número 002-2013, que a inteligência norte-americana obteu dados rigidosos às clientes a partir de royalties e à destinação de recursos do pré-sal dos entes federais. Senhores, esta é uma situação difícil. Os senhores estão de uma hora para a solução da crise. A gente está retornando a mão na pia. As províncias aqui estão querendo discutir seus interesses. Isso daqui se chama Constituição da República da Calhada Viva do Brasil. Os senhores são simplesmente retornando a mão na pia. A gente está jogando no lixo. Viva o senhor! Agora vejo esse mesmo delegado contra a Lígia do Rio de Janeiro, que a gente está jogando no lixo. O exército e os legisladores estão ficando loucos com manobras políticas. O projeto do Estado de Contônia. É bom, o senhor! Quando a relação da Lígia do Brasil é a mesma. O que a Lígia do Brasil é a mesma. O que a Lígia do Brasil é a mesma. O que a Lígia do Brasil é a mesma. O que a Lígia do Brasil é a mesma. E a Lígia do Brasil é a mesma. E nós podemos conversar sobre esse item. Mas vamos terminar o domingo aqui a 5% E a Lígia do Brasil é a mesma. E a Lígia do Brasil é a mesma. Deixa o terminal com a porta que o senhor vai nos fazer. Deixa o terminal com a porta que o senhor vai nos fazer. O presidente da lei está dizendo que a cada dois anos é enorme. O presidente da lei está dizendo que o presidente da lei está dizendo que ele tem uma burra. Vai ser uma burra de dinheiro e ela vai fazer a cor do Estado. Muito obrigado. Achei que é só ir tiro. Um rato, um rato, um rato. Que cuidado rapaz. A carioca vai estar aqui, eu vim pra daqui a pouco. Vai pra outra massa. Todos vocês que vão dançar na figura, vão ganhar pra outra massa. Esse é o seu plano, viu? Vai pra outra massa. 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 Arregão. Só queria lembrar que na cana do chefe, você disse que era o Salsu das Polerosas. Isso vai participar da informação. Só não tem direito de divulgar informações da minha filha final. Tem o vídeo. Tem o vídeo. Não existe vídeo. Não existe vídeo. O que é que você está fazendo? Vocês estão fazendo o que aqui exatamente mesmo? Não, não. Nada? Decora o senhor Ita Legal. Vai errado. Decora senhores. Vem cá, vem cá. Não, Saldinho, o que você está achando da gente? Eu gosto de ver. Calma, eu tenho que treinar. É que ninguém está brincando aqui. É que ninguém está brincando aqui. Eu queria mandar um beijo. Muito bom. Para todo mundo que está me assistindo. Em especial para o meu pai, para a minha mãe. Para o meu amor, o tio. Para todo mundo. E pronto. Estas ruídas acerca dos temas debatidos no PNU. Pois é. O que é importante é que vocês façam as coisas. Procurando acertar. E não tenha medo dessas dificuldades. Não tenha medo de gente. Não tenha medo de experimentar coisas novas. Pensar de maneira nova. Não, não. Vamos ver. Vou pegar a minha mãe. Ei, por, 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 por... Eu te quero que os meus bebê... Eu te quero que os meus bebê... Obrigado.